É engraçado de vez em quando, outras vezes estica-se, tenho que lhe dar uns calvízos para o alcalmar, mas é bom rapaz. Fala bem. Para ser sincero, às vezes tem a mania que é um bocado brincalhão, mas é fácil de pôr na ordem. Luizão. Varela. Não sei se eu compro em todas as escalinhas da França, não tia a pensar para cá. Ah, eu lembro. Lembro. Rafa. 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 A minhaometre. Rafa. Nem tu o sabes. Não sei, sei os dois juntos. Os outros já não me lembro. Quatro. Este é o quarto. Parado? Não. Foi Zipkov. Sendo eu mais culto, um bocadinho. Já sabia? Tinha quase certeza que ia ganhar. Assim, de largo. Teve sorte. Não tive muito bem preparado para estas perguntas.